CREIO EM UM SÓ DEUS 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 JESUS CURA-ME JESUS SALVA-ME JESUS LIBERTA-ME JESUS JESUS TEM PIEDADE JESUS JESUS CORA-ME JESUS JESUS SALVA-ME JESUS JESUS LIBERTA-ME JESUS 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 TEM PIEDADE JESUS 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 Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Se Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus salva-me. Jesus liberta-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem piedade de mim, Jesus liberta-me, Jesus liberta-me, Jesus liberta-me, Jesus liberta-me. Jesus, ó cremente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Senhor Jesus, pedimos perdão por todos os nossos pecados. Senhor Jesus, pedimos ainda em teu nome, a Deus Pai, que ele envie o Espírito Santo, derramando em nosso coração, o dom de proclamar a tua palavra, com muita fé e confiança, através do texto da libertação. Pedimos, Jesus, que o teu poder se manifeste em nossa vida, e que tu realize milagres e prodígios, através dessa poderosíssima oração de fé. Que nada mais é do que a proclamação de tua palavra. Amém. 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 Amém.